Música Tempo de preparo, é preciso viver o preparo minha gente, nós precisamos ser mais gente, nós precisamos ser mais corajosos, nós precisamos lutar um pouquinho mais Nós estamos desistindo com muita facilidade minha gente, nós queremos uma vida light, o light tem o seu valor, mas é perigoso O que nós não podemos pensar é que o sacrifício é mágica, tem que estar diretamente associada a uma mudança pessoal, alguma coisa que dentro de nós modifique Esse é o nosso compromisso uns com os outros minha gente, nós estamos todos no mesmo barco, todos nós também sofremos dessas fragilidades Você sabe muito bem aquilo que te aprisiona, aquilo que te segura no chão, aquilo que não te deixa ir para o céu Não perca tempo, e se não sabe, busca saber Aquilo que está acorrentando você no que é velho, no que é ruim, no que é estragado, não queira isso Seja homem e mulher de bom gosto, quando Deus entra na nossa vida, Ele nos traz bom gosto A sua vida será bonita, desde que você saiba conciliar os sofrimentos que você tem com a sua esperança Eu conheço muita gente assim Cheia de defeitos, cheia de limites, mas consciente deles E disposta a fazer da sua vida um lugar de esperança Eu não quero morrer com todos esses defeitos hoje Não quero Eu quero alcançar a libertação que eu tenho direito, gente, é uma questão de direito Você tem o direito de ser bom, olha que maravilha isso Você tem o direito de ser aprimorado Você não é um lixo Ninguém pode lhe considerar um lixo Ninguém pode lhe tratar como se fosse um lixo É por isso que você tem que ser muito seletivo naquilo que você aceita que entra no seu coração Você é um território santo, você é um território sagrado Você não é lixo, você não é terreno baldio, você não é gaveta suja Tem dignidade em você Eu tenho certeza disso Eu não tenho medo de errar Quanto mais você criar sensibilidade dentro de você Para perceber as realidades que estão minando a sua capacidade de dizer eu posso Maior será a sua compreensão de que a graça de Deus está agindo sobre você Ajudando você a alcançar as alturas O tudo posso é construído no momento em que nós sofremos Mas temos esperança Música 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 Legenda Adriana Zanotto